Muito obrigada pela apresentação e obrigada por me convidarem. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Graham. Primeiro, pelo visto, tenho que começar com o meu nome. Meu nome é Katarzyna, mas em português, se você quiser ser bonzinho com a Katarzyna, você chama de Kassia. Então, o meu sobrenome é Kassia também. Então, meu nome é Kassia Kassia. É uma piadinha que meus pais fizeram comigo, me trollaram, mas vocês podem me chamar de Katarzyna. Ninguém me chama de Katarzyna. Eu queria falar hoje também, bom, hoje eu queria falar sobre atenção e sobre tédio também, porque quando eu estava estudando num assunto para falar aqui no simpósio com vocês, eu pensei que... O tédio é um inimigo da atenção, mas você também não consegue focar a sua atenção em nada sem estar pelo menos um pouquinho entediado. Então, eu vou falar primeiro sobre tédio e, em seguida, eu vou falar sobre o tédio moderno da sorte, e depois a tecnologia em luta contra o tédio, na luta contra o tédio, e o tédio do excesso da pós-modernidade também. Em seguida, eu falarei sobre as vantagens de ficar entediado e o caminho entre o tédio e a contemplação. Em seguida, eu vou apresentar um protocolo de atenção que pode nos tirar do tédio. O Engarden foi um filósofo polonês, mas eu vou falar sobre ele mais tarde. E, no final, quando as senhoras e senhores já estiverem bem entediadas comigo, eu vou encerrar com a ideia de comunidade. A ideia de comunidade que nós vamos usar é baseada na experiência do valor estético. Eu vou falar sobre a comunidade com base em cada forma particular de atenção. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o tédio. De acordo com a definição popular, o tédio é um estado de não ser capaz de prestar atenção a nenhum estímulo interno ou externo. Ele também pode ser descrito como total perda de interesse, perda de foco, alienação e cansaço. Nós podemos dizer que o tédio é um elemento mais importante ou motivador mais importante da atenção. Se nós prestarmos atenção aos recursos usados para falar de tédio, o tédio é um dos problemas mais sérios da humanidade hoje em dia. Ele é um desafio para designers. O tédio causa problemas na vida diária de todo mundo, de muita gente, e pode até arruinar impérios verdadeiros. Muitos estudos criminológicos já se dedicaram também ao estudo do tédio. E testes usando uma escala de inclinação ao tédio também são usados por psicólogos para diagnosticar o potencial criminal de um paciente. Não tem valor em se limitar à declaração egoísta de que esse problema não me interessa. Não dá para falar que isso não nos interessa, porque Irving Klapp já notou aqui que algumas pessoas nunca ficam entediadas. mas outras pessoas, por outro lado, ficam entediadas, e algumas ficam entediadas mesmo inconscientemente. Então, o tédio é um problema social. Nesse caso, é apropriado uma analogia com a pobreza. O fato de que algumas pessoas estão super bem nutridas não impede que outras passem fome. Nós temos isso em todas as esquinas, elementos de atenção. Em casa, na esquina, a gente fica entediado, por outro lado, a gente fica entediado com política, religião, guerras. O tédio experimentado por soldados nas trincheiras também já foi resumido por alguns pensadores. E eles falam sobre o tédio terrível, que era só aliviado pelo terror da guerra. Isso prova que, em muitos casos, o tédio leva ao abuso de álcool e drogas. Ele também pode levar ao desespero, à decadência e ao niilismo. O desenvolvimento do setor de entretenimento, novas mídias e maneiras cada vez melhores de transmitir informações também podem ser tratadas como atividades integradas com o objetivo de atingir uma vitória final sobre algumas emoções, emoções às vezes descritas como os demônios interiores. Mas a gente está ganhando essa batalha? Ou será que a gente tem pânico, medo do tédio? Então, isso talvez tenha nos levado a uma situação em que a gente tenha que mudar de rumo. Por outro lado, existem alguns elementos importantes da existência e nós podemos aumentá-lo multiplicando e intensificando alguns estímulos. Eu vou tentar responder algumas perguntas pensando nas ferramentas de estética. Eu vou falar sobre a percepção sensorial e minhas escolhas vêm do fato de que o tédio é emocional, é uma emoção e ele começa no corpo. Então, eu quero contextualizar o TED dessa maneira com base na categoria de experiência. Eu também gostaria de indicar que eu não considero a estética como a filosofia da beleza da arte, mas nós podemos, claro, analisar a experiência estética associada a uma obra de arte, aquilo é especial, talvez até meio borderline entre dois tipos de experiências. Meu primeiro exemplo aqui será, como eu disse, o tédio da modernidade. Eu estou falando de tédio, então fiz um PowerPoint bem comprido para entediar vocês. antes de falar do tédio do excesso, nós temos o tédio mais romântico, mais modernista. A Revolução Industrial trouxe um impulso para o desenvolvimento do capitalismo, mas uma das consequências foi o surgimento de um sentimento específico de cansaço, repetição, falta de sorte no mapa afetivo das pessoas. Fatores como a apresentação de tecnologias, de máquinas, mudaram os modos de produção e o tempo livre apareceu como uma categoria separada e isso aumentou também a desigualdade social e tudo isso contribuiu para o desenvolvimento do tédio. O tédio moderno é diversificado em todas as classes. Ali, na primeira, o tédio do lazer tem uma definição de Weblan e esse tédio é diferente do tédio do trabalhador. O tédio do ósseo é diferente do tédio do trabalhador. Aquele, o primeiro, é uma inutilidade intencional. as roupas dessa classe alta eram poucas práticas, enormes, para que os seus representantes não pudessem fazer nada útil. Eles usavam essas roupas enormes porque um dos... Para você fazer parte da aristocracia, da nobreza, você não podia usar as mãos, você não podia trabalhar, então o seu tempo tinha que ser desperdiçado com atividades irrelevantes, por exemplo, bordados, porque essas mulheres ficavam fazendo. É um ósseo terrivelmente tedioso, entediante. O outro é diferente. Ele vem da repetição constante de ações que não se traduzem em nenhum efeito prático para os trabalhadores, nem dá a eles qualquer satisfação. Esse é o tédio do trabalhador. O modelo produtivo fordista de linha de produção não exige nenhuma qualificação especial ou qualquer envolvimento conceitual com o trabalho. E o círculo vicioso entre cansaço e a inabilidade de atender necessidades levam a esse tédio. Oi? Como eu mencionei do Marx, eu ouvi a voz. É. Eu ia falar do Karl Marx e eu ouvi essa voz. ele fala nos manuscritos de economia e filosofia de 1844. As diferenças entre esses tipos de tédio consistem não tanto na falta de semelhança entre a experiência em si, porque a experiência é semelhante em vários sentidos, mas a diferença está na atitude. Depende da classe social que você pertence, mas a fonte de emoções desagradáveis em ambos os casos era a falta de entretenimento ou atividades interessantes, sofisticadas, ou falta de dinheiro, falta de tempo e falta de forças, de energia. O tédio moderno foi muito estudado pelos filósofos e eu queria falar rapidamente sobre dois deles, dois que elaboraram teorias complexas, o Heidegger e o Schopenhauer. O Schopenhauer descreveu esse tédio moderno como um desastre para o indivíduo. Ele alega que nós estamos lidando com uma situação em que os estímulos, em que indivíduos sem estímulos são confrontados com si mesmos e aí eles não conseguem entender as suas necessidades, eles perdem a esperança na própria existência. Citando o Schopenhauer, o tédio não é um inimigo que a gente pode pegar leve. o tédio pode trazer desespero verdadeiro, ele afeta as nossas relações como humanos com tanta intensidade que dessa forma isso afeta até a sociabilidade. De acordo com esse conceito, o tédio ele é causa e efeito de alienação. O Heidegger olhou para esse problema de um ponto de vista semelhante e escreveu dezenas de páginas sobre os conceitos de metafísica e tédio. Ele descreve no exemplo de que você está esperando um trem. É impossível ir para outro lugar porque você está esperando o trem e ao mesmo tempo você não tem nenhum acesso a entretenimento ou a possibilidade de fazer qualquer atividade produtiva significativa ali. E também o que é preocupante é que você não sabe quanto tempo você tem para matar ou para gastar porque você não sabe que hora que o trem vai chegar. O Heidegger entende o tédio como fundamental e ele filosofia a respeito do tédio. O tédio profundo se a gente soubesse qual a causa do tédio profundo nós temos que assumir que nós somos permeados por isso. Então o que o tédio tem a ver tem a ver com as perguntas tem a ver com a individuação e a finitude do mundo. Essa característica fundamental do tédio está ligada ao tempo e ao problema do tempo. Começando com a análise do tipo mais superficial de tédio o Heidegger chega à conclusão de que estar entediado é uma das características mais importantes do design por exemplo. O tédio é como se você estivesse num limbo em que o tempo se arrasta. Ele é profundamente conectado à temporalidade do ser ou em outras palavras ele tem a ver com a consciência das nossas próprias limitações. Para superar o tédio o que nós estamos buscando é precisamente algo com que nos ocupar. Todo mundo está buscando algo com que se ocupar. E o Heidegger escreve ao passar do tempo nós simultaneamente tentamos nos ocupar com alguma coisa. Mas ainda assim como proceder a isso? Como nos ocupar? Você pode forçar as pessoas a trabalharem ou você pode assistir a neve cair nas montanhas? Não. Nós temos que nesse tempo livre nós temos que buscamos algo para nos ocupar. E a gente às vezes nem se interessa no que é. A gente está interessado realmente em passar o tempo e aí o nosso interesse às vezes não é nem no objeto nem no resultado da atividade mas em estar ocupados ocupados e nisso sozinhos. A gente quer ficar ocupado de qualquer forma. E por quê? Simplesmente para não cair nesse vazio que acaba levando ao tédio mais desesperador. Com essa definição parece que a gente pode respirar em alívio afinal de contas em função do desenvolvimento dinâmico da tecnologia parece ser fácil nos ocuparmos e fugir dessa sensação de vazio. E agora com esse slide no osso de informação as coisas todas estão acontecendo significa que a gente está lidando com o fluxo monótono de informações ou seja o constante fluxo de informação que chega a gente é pela mídia que opera em escala global e nunca é acessada isso é constantemente regenerado e expandido. A gente não precisa de um jornal uma televisão para nos interromper para trazer a quantidade de informação infinita. A informação parece fluir virtualmente sem parar. A mídia eletrônica é uma das maiores mudanças da civilização que aconteceu no início do século XXI. No livro profético A Sociedade Transparente publicado em 1999 John Nivatova formula a tese de que a mídia de massa nasce na sociedade pós-moderna e apesar deles não terem feito isso mais transparente ficou mais complexo e até caótico. Mais que isso esse caos é um potencial imenso de emancipação não só porque a estrutura dele onde as ideias espontâneas podem ser levadas a todos. Na minha opinião nesse contexto seria bom ter uma plataforma acessível publicamente a todos permitindo a todos então falar expressar os seus pensamentos e se envolverem em ações e ainda na perspectiva de esperança dentro do caos é difícil imaginar um espaço melhor que o infinito virtual onde todos nós podemos trabalhar independentemente das nossas limitações do mundo real. A categoria de caos e crise é percebida como a perda de liberdade que pode ser trazida para a gente pelas mídias mais interativas. Mas não é só isso. a internet também nos permite estabelecer relações com outros agentes humanos ou não criar amizades e relacionamentos amorosos e participar de atividades individuais. O desenvolvimento de tecnologias móveis torna fácil achar as informações da internet e é possível simplesmente que um smartphone é algo que a gente possa focar nossa atenção como sendo a panaceia final do tédio e o medo existencial e de futilidade. Eu tenho medo de que não seja exatamente assim. e até do contrário afinal das contas a gente consegue ver que o desenvolvimento dinâmico de novas mídias nos levou à emergência de novos problemas diversos e um novo tipo de tédio é um deles. Esse tédio pós-moderno não surge da falta de atenção mas sim da falta de estímulo de serotonina no nosso cérebro. A fonte dele não é só repetição e alienação. Pode até parecer que o tédio contemporâneo de acesso seja dado pelo acesso de mídias menos diferenciados mas isso também não me parece totalmente verdadeiro. O chamado domesticação da internet que é a disseminação de acesso à rede de internet com redes de alta velocidade dentro das casas é o início da ruptura da mudança pode ser a fonte de alegria ou de preocupação e não há dúvidas de que nos primeiros dez anos desse novo milênio foi usado como uma forma de lidar com o tédio e a falta de interação com os outros. Parece que a criação contínua e o aumento contínuo da internet poderia resolver o tédio moderno de uma vez por todos mas se a gente olhar com mais cuidado para o acesso para o mapa de acesso da internet e a verdadeira democracia que ele acessa em 2013 Eric Smith o chairman da Google disse que para todas as pessoas que estão online tem duas que não estão ao final dessa década todo mundo vai ter acesso e isso é manifestação de um desejo porque é difícil imaginar que até 2023 todas as barreiras que impedem mais de 4 bilhões de pessoas usem a internet possam ser eliminadas por exemplo 97% das pessoas da Etiópia não podem usar a internet e isso não parece ser muito importante considerando a magnitude das faltas que ele sofre mas para a parte da humanidade que está conectada se livrarem do tédio e esse excesso de estímulos exigem então que eles possam fugir do tédio do dia a dia as estratégias então é a busca por novas coisas por exemplo olhando para novas tecnologias mas isso é uma armadilha como o Guinness Moreau escreveu a gente olha para a tecnologia para fugir do tédio mas o excesso de informações também nos leva a um tédio profundo informações irrelevantes sem nenhum significado é visto como ruído excessivo e como resultado a gente está lidando com a entropia da comunicação e um sentido subjetivo de estar sobrecarregado o resultado do fato que a gente está com condutores físicos simplesmente despindo os humanos por exemplo a capacidade dos funcionários de fábricas chega a 8% e aqueles que trabalham com computadores podem passar disso com facilidade então a conexão nesse mundo é o cérebro humano porque com todo o seu poder ele é muito limitado em relação aos canais em outras palavras a revolução tecnológica não mudou a capacidade do nosso cérebro ou a sua habilidade de associar fatos como neurocientistas já mostraram as mudanças acontecem de maneira muito mais lenta e lidam com a estrutura cognitiva por exemplo o mecanismo de associação de fatos e juntar com as memórias trabalham com a estrutura neuroplástica do cérebro esse tipo de tédio pode ser visto como o processo de estetização moderno espalhado e no mundo moderno tem um excesso de estímulos estéticos esses afetam os nossos sentidos o excesso leva à indiferença o que por fim nos leva a não reconhecer os fenômenos na mídia que estão dentro do nosso campo de visão mas que não são cruciais para nós de acordo com os proponentes desse conceito o assunto constantemente com a pessoa constantemente bombardeado com informações fica anestesiado e a consequência inevitável da estetização é a estética o que nos leva a um sentimento de vazio de dormência e incapacidade de lidar com qualquer coisa que faça sentido o tédio moderno está muito relacionado ao fenômeno do ruído de informação a sobrecarga que a gente não consegue processar pode parecer que o fenômeno da dependência da informação está localizado do lado oposto do espectro mas se a gente comparar os efeitos emocionais subjetivos do medo de não estar presente no fim das contas eles têm semelhanças muito parecidas os experimentos do século 21 ao redor do mundo onde usuários foram desconectados na internet por um período de tempo e associações foram monitoradas mostram que uma ruptura desse processo leva eles a não terem mais tédio como diz Bauman isso é na verdade um pesadelo pós-moderno por outro lado alguns participantes desse estudo perceberam paradoxalmente que o tédio dessa desconexão da internet foi uma experiência de vida bastante valorosa mas possam existir algumas vantagens do tédio dessa descrição que eu acabei de dar e da descrição das tentativas de insucesso contra o tédio o tédio não pode ser superado com mais atividades a gente não consegue nos livrar do monstro criando o outro a tecnologia não solucionou o problema ela criou na verdade uma sobrecarga de informação levando a uma falta de estética de ansiedade a deprivação e o tédio moderno coexistem com excesso pós-moderno mas talvez o que a gente precisa tentar analisar isso de outra perspectiva talvez o tédio não seja um problema numa fala de um graduando Jozef Brodsky recomenda o tédio e eu vou segundo ele quando você se vê perante o tédio e se entregue a ele vá até o fundo do poço em geral com coisas que não são agradáveis a regra é quanto antes você chegar no fundo do poço mais cedo você chega à superfície de novo outro poeta diz que você precisa dar uma olhada geral do pior possível e o tédio representa o tempo diluído e todas as suas todo o seu esplendor monótono tedioso essa experiência que é necessária sublinhar não é agradável e pode se tornar uma nova possibilidade de foco talvez uma total distração ou indiferença a experiência do tempo conforme passa mas que não pode ser acelerada pode ser visto como atenção de acordo com Susan Zanta o tédio é tanto bom quanto ruim o tédio é uma função da atenção nós estamos aprendendo novos modelos de atenção favorecendo o ouvido mais que o olho por exemplo mas desde que a gente estiver trabalhando dentro do antigo escopo de atenção a gente fica entediado ficando muito atento às mensagens mas quando a gente reformula isso e passa a olhar então para um texto uma imagem uma música por algum tempo se a gente ficar com o tédio a gente precisa ver se a gente está trabalhando dentro do escopo correto de atenção eu acho que esse conceito do escopo correto de atenção é fundamental mas como que a gente chega nisso como que eu posso ir de um escopo para outro como que eu consigo me levar do tédio ao foco como que eu posso caminhar do limbo vazio para me sentir totalmente contemplada e preenchida para analisar essa ideia vamos seguir o que Zíguro Caracal sugere passar para o próximo slide segundo Caracal numa tarde de sol quando todo mundo estava lá fora seria melhor que você ficasse na estação de trem ou até ficasse em casa puxe as cortinas e se entregue ao tédio do seu próprio sofá e se existissem vantagens no tédio como num exemplo por exemplo criando novas formas de atenção ou um nível mais profundo de foco mesmo que a experiência seja ruim talvez ela ainda tenha um significado profundo o Caracal percebe o tédio como sendo uma ruptura existencial quando a pessoa se permite fazer nada para ficar entediada ao invés de desesperadamente buscar um entretenimento de qualquer tipo uma pessoa pode contemplar o seu sofá e de fato prestar atenção a ele isso pode ser um refrescor na Grécia antiga tempo livre e tédio eram vistos como as condições necessárias para a criatividade e assim muitas vezes chegando no fundo do poço do tédio ou encarando o tempo conforme ele passa pode se tornar um impulso para mudar o foco da atenção e indo da indiferença à atividade intensa da contemplação encarando a temporalidade do ser pode estimular o cérebro a funcionar mas ao mesmo tempo acho que isso exige muito esforço eu acho que as tentativas de criar novas possibilidades tecnológicas de entretenimento falharam de tantas diversas maneiras porque eles prometeram fazer todo o trabalho duro e árduo e tudo o que o usuário tinha que fazer era simplesmente usar a atenção requer envolvimento e agora eu vou passar para minha protagonista eu não sei porque está funcionando desse jeito o slide então ao invés da ideia de mindfulness que a popularidade está crescendo como evidência de que a gente está indo no caminho certo eu gostaria de propor o protocolo de atenção elaborado por Roman Ingarden vocês podem ver o Ingarden aqui no seu retrato usando um turbante desenhado por Vickatze Ingarden que nasceu em 1893 e morreu em 1970 era um fenomenologista polonês ele era um aluno de Edmond na Universidade de Getwine eu vou basear o meu argumento em dois textos o trabalho literário de 1931 e o objeto estético experiência estética de 1937 eu focarei na experiência estética como sendo a constituição do objeto estético mostrando a possibilidade de mudar o foco da atenção baseado no esforço subjetivo antes de mais nada a experiência estética não é momentânea ela não vem como uma iluminação espontânea essa experiência não é só uma experiência de prazer ou desprazer esse tipo de experiência é mais como um tipo de processo que leva tempo e é dividido em diferentes fases de acordo com o Engarden ele começa com a emoção preliminar que leva a excitação seguida pela constituição do objeto estético e depois a contemplação a estrutura da experiência estética é baseada na estrutura da obra de arte e eu não tenho tempo aqui para apresentar isso agora em mais detalhes mas eu gostaria de comentar que de acordo com o Engarden a estrutura de uma obra de arte multifacetada e esquemática e eu vou começar então da emoção preliminar esse é o meu último slide e depois eu vou apresentar diversas fases da experiência estética antes a fase antecipatória da experiência estética é crucial no estudo do TED porque é o momento exato em que a mudança de comportamento acontece pode acontecer só se a gente tiver espaço emocional por exemplo esse sentimento do vazio característico do TED porque o que a gente deveria fazer é permitir a interrupção da nossa vida comum essa mudança de atitude pode ser comparada a mudança de atenção e com a nossa percepção de um objeto independente do objeto ser real ou imaginário que nos atrai com alguma qualidade específica uma série de qualidades e a gente não consegue mais ficar indiferente a ele esse impulso inicial evoca um tipo de efeito específico chamado emoção preliminar que inicia então o processo da experiência estética ele pode nos levar ao pós-TED porque então ela se coloca sobre a gente se o processo da experiência estética fosse interrompido nesse ponto o TED voltaria imediatamente e nós seríamos capazes de evocar ou mesmo enxergar qual foi a qualidade que nos atraiu essa emoção preliminar baseada num interesse inicial não tem nada a ver com se contemplar com alguma coisa é o primeiro passo para a mudança de atenção através de um contato intuitivo em Garden ainda diz que no primeiro momento para nos expressarmos metaforicamente isso nos toca nos excita e nos mexe de uma maneira específica essa excitação se transforma numa paixão com a qualidade que se impõe sobre nós num outro momento da emoção preliminar ela é modificada em uma experiência composta de emoções onde alguns momentos podem ser identificados emocional e ainda assim a interação de qualidade com essa experiência em si depois a vontade de possuir essa qualidade de argumentar por esse deleite intuitivo e terceiro a tendência de ficar vestido com a qualidade dessa questão você poderia dizer que a emoção preliminar muda o nosso foco de atenção despertando um desejo a sua natureza é dinâmica porque é o primeiro passo dado na direção do processo da experiência estética e na formação da sua correlação de intenção nesse processo depois a gente chega na fase da excitação que é uma consequência dessa emoção preliminar a consequência dessa emoção pode ir em diversas direções mas a mais importante é a mudança de atitude é a transição de uma atitude prática natural para uma estética específica por exemplo a gente pode ir do tédio para a excitação no caminho no rumo normal da vida é totalmente suspenso e isso significa a retirada da experiência do mundo parcial ou total o seu nível de consciência é diminuído a convicção do mundo real que dá cor a nossa convicção o tempo todo entra numa penumbra e perde importância e força e durante o processo dessa experiência estética ele continuar se desenvolvendo a gente pode esquecer a presença do mundo como um todo a gente esquece da dimensão temporal também nós perdemos nossa sensação de antes e depois nós passamos a viver no momento criando um espaço conceitual para a constituição de um objeto estético e o que é importante essa fase de excitação é preenchida com atividades intensas e criativas de um único indivíduo a próxima fase entra depois dessa fase preliminar quando a gente volta com mais cuidado com essas qualidades que nos atraíram no início como resultado da suspensão do tempo espaço e comportamentos comuns a qualidade vai à frente e se torna objeto da percepção separado do seu ambiente primário e em Garden diz ele passa a ter um brilho um charme uma graça que não possuía antes nós nos associamos a esse charme e a qualidade que representa para a gente um valor de um tipo específico um valor que não é estimado num ato sem paixão de julgamento mas sim sentido fim da citação esse é o momento exato em que a gente pode experienciar o prazer e ao mesmo tempo nós encaramos a dialética de desejo estético a gente quer algo mais completo e então a gente começa a criar um objeto estético baseado no real ou imaginário a constituição de um objeto estético pode seguir dois padrões o primeiro quando a emoção preliminar nos causou uma emoção livre e sem nenhum igual no nosso ambiente comum ou no segundo quando a gente precisa continuar tendo estímulos constantes desse primeiro trabalho o primeiro o artista que cria um objeto para ficar fisicamente ativo e o segundo está mais próximo a percepção de um leitor ou de um ouvinte eu vou voltar para isso quando a gente estiver falando sobre a qualidade que nos atraiu mas nós as enxergamos de uma outra maneira orientado exclusivamente as qualidades que nós tanto desejamos ter a visão da sua presença específica e a sua eficiência da qualidade em si pode ser uma qualidade de uma melodia em desenvolvimento uma qualidade que convida a ser terminada ou uma expressão facial específica numa escultura por exemplo que em si mesmo não está sendo observada em detalhes ou a silhueta de uma catedral gótica que precisa de mais detalhes ou detalhes novos de um trabalho de arte específico que foi imposto sobre nós fim da citação a gente precisa colocar esforço para achar quais são as qualidades complementares com a correspondência adequada mas nesse momento dois cenários diferentes são possíveis no primeiro caso a representação das qualidades complementares nós achamos podem ser tão vívidas que ela é imposta sobre o trabalho de arte e a harmonia das qualidades que partem da gente e tomam o lugar da harmonia das qualidades do objeto em si e de fato nós não percebemos mais a diferença entre o objeto verdadeiro e o estético ou em outras palavras nós substituímos a obra de arte em si com aquela que a gente constituiu no segundo caso a representação das qualidades correspondentes não é vívida o suficiente para levar a imposição e não corresponde então e concorda com os detalhes da obra de arte em ambos os casos essa falta de harmonia aparente parece para quem está observando um defeito ou uma falta o que traz leva a uma reação negativa em relação a obra de arte em Gardner diz que a nossa experiência possa terminar nessa dissonância ou então resultar numa rejeição da obra de arte feia e uma imersão exclusiva na contemplação do objeto estético criado como representação ou por fim a percepção da obra de arte feia deficiente possa sobrevaler e então a experiência como um todo terminará numa constituição final de uma avaliação negativa de um objeto estético com uma sensação emocional equivalente fim da contação assim a gente se baseia na emoção preliminar tentando moldar o objeto estético de tal maneira que ele fique próximo à obra de arte que moldou a nossa emoção mas a gente não espera passivamente para que a obra de arte se imponha sobre nós novas qualidades nós entramos no diálogo com a obra de arte em busca das qualidades que vão entrar em harmonia com a qualidade inicial isso significa que a percepção da obra de arte exige uma atenção extrema para mudar passo a passo a emoção preliminar em uma atitude orientada para qualidades que as harmonizam e geralmente isso não pode ser feito em um só passo porque obras de arte precisam ser vistas de diversas perspectivas de diversos pontos de vista a primeira impressão é que ela seja suplementada graças ao trabalho da atenção e de acordo com o Engarten no processo de percepção existem dois tipos de formação das qualidades percebidas primeiro quando a gente constrói estruturas de categoria e em segundo quando a gente constrói estruturas harmoniosas de qualidade no primeiro caso a gente coloca uma série de qualidades e propriedades que dariam qualidades e propriedades à forma por exemplo à forma humana ou empaticamente estados mentais ou emoções a essa obra de arte no segundo caso nós abordamos uma multidão de qualidades presentes na obra de arte para as harmonizar em uma única então assim uma nova qualidade pode ser criada a partir desse novo ponto de vista mais desse todo mas a sua prevalência não elimina os outros em Garden chama isso de qualidades distantes a constituição da harmonia dessas qualidades é o processo como um todo a harmonia das qualidades e especificamente a sua qualidade como em Garden diz se alguém puder dizer o princípio final da criação da existência de um objeto estético a obra de arte leva se não a uma harmonia de qualidades única pelo menos a um número variável de qualidades harmônicas que são sugeridas àquele que observa em Garden também admite que às vezes a formação dessa harmonia de qualidades pode ser muito difícil e até dolorosa e isso acontece quando a obra de arte se recusa até receber a nossa ajuda e a gente precisa suplementar essa harmonia por conta própria porque a gente antecipou e aí por fim a última fase o processo como um todo da experiência estética foi caracterizada por uma busca de silêncio começando pela emocional até a constituição de um objeto estético e a percepção de qualidades e a última e última fase é totalmente distinta ao invés do dinamismo e capacidade de mudança ela nos leva a capacidade silenciosa de observação ou seja contemplação nas palavras de Garden contemplação significa a resposta emocional a harmonia de qualidades é possível avaliar um objeto estético sem ser movido por ele principalmente para alguém que tem muito contato com obras de arte mas nesse caso a criação de um objeto estético é puramente um exercício estético e baseado não só na constituição de propriedades mas sim nas propriedades da obra de arte nessa situação a gente pode pensar no valor no quanto que a gente atribui ao valor em Garden vê que o componente emocional é crucial as qualidades precisam ser vistas e só a experiência é que torna válido o julgamento estético a última justificação de valor desse julgamento é conseguir alcançar então uma experiência estética e segundo ele o valor de um objeto estético não é o valor dos meios que levam ao fim não é algo que pode ser descrito ao objeto em relação a algum objeto ou estado das coisas que existem fora dele mas é algo que é contido no objeto em si e baseado nas qualidades e a harmonia das qualidades do objeto estético em si fim da citação de acordo com o Ingarden a internacionalização de um objeto estético internalização tem que participar de qualquer avaliação de uma obra de arte se a resposta emocional à obra de arte é positiva esse processo no final nos traz uma satisfação imensa a variedade de emoções que vão até a fase criativa de um objeto estético nos leva à experiência da harmonia pura de qualidades e à contemplação do valor estético em si o Ingarden escreve ainda muitas vezes quando nós somos colocados em frente a tanta harmonia nós passamos por essa surpresa é uma surpresa a surpresa de ver algo daquele tipo a surpresa de ver tanto contraste tanto ritmo tanta harmonia isso é possível mas nem toda experiência estética nos leva à culminação de uma resposta emocional positiva o que é importante do meu ponto de vista é que todo o trabalho de atenção pode nos levar de volta àquele tédio bem conhecido nosso e tudo o que nós podemos fazer nessa situação é nos envolver em outro processo de empolgação constituição e contemplação e por que por que nós precisamos de atenção em vez de tédio eu vou passar para a última parte agora eu vou tentar responder essa pergunta mas eu não tenho certeza absoluta que minha resposta está correta porque eu quero deixar esse tema um pouco ainda em aberto e após esses três dias como o Graham prometeu eu acho que nós já vamos saber bem mais sobre o tema da atenção então para concluir eu queria dizer que existe uma questão relativa ao tédio que eu acho bastante negativa que é a alienação não importa se o tédio é moderno ou pós-moderno também não importa se ele é baseado na falta ou no excesso ele sempre traz algum tipo de sentimento alienante de solidão ele pode vir da consciência do nosso design temporal da limitação do nosso projeto existencial e de acordo com o Heidegger esse tipo de consciência é algo que não pode ser confrontado só individualmente ou seja só pode ser confrontado individualmente você não pode falar com os outros sobre esse tipo de abismo e não tem nada de estranho em evitar esse tipo de confronto mas em vez de evitar esse confronto é possível se entregar a isso e parar de buscar qualquer tipo de diversão de entretenimento mas é preciso no caso do tédio o tédio pode ser uma fase preliminar para uma outra emoção a atenção no contexto de uma experiência estética leva o sujeito até o valor estético e como o Engarden diz todo mundo tem que passar por esse caminho separadamente individualmente sozinho mas de uma forma geral todo mundo vai parar no mesmo lugar toda a experiência bem sucedida de obra de arte leva os participantes ao valor estético que é comum e pode ser compartilhado de acordo com o Kant uma das características mais importantes de um julgamento estético é que ele é baseado em pura subjetividade mas ao mesmo tempo ele tende a objetividade por exemplo se eu achar algo esteticamente agradável eu quero compartilhar isso com todo mundo eu quero que todo mundo compartilhe desse prazer eu não posso forçar ninguém mas eu posso encontrar pessoas que tiveram a mesma experiência de valor estético que são sujeitos emancipados e a emancipação nesse caso vem da possibilidade de participação na comunidade em que todo mundo que vem com a sua própria descoberta do valor estético isso é compartilhado e respeitado ao mesmo tempo esse é o ponto em que a estética se torna política e é importante a minha última observação agora é que nós podemos usar se nós quisermos usar nossa atenção para criar uma forma de comunidade tem uma coisa que nós precisamos fazer nós precisamos praticar obrigada